Um dia Deus teve um sonho, de reunir o seu povo aqui no bairro do Tatuapé. Ele colocou este sonho na mão de algumas pessoas, de homens e mulheres, que também desejaram construir uma igreja aqui neste bairro. E hoje eu estou entrando literalmente neste sonho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL